Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Seu ganhar, ganhar, o que ganhou? Foram sete mozas na cabuna, sete marafos e uma saia de cintim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atotô Atotô, meu pai, atotô, meu senhor Atamolambo mereceu o que ganhou Atotô, meu pai, atotô, meu senhor Atamolambo mereceu o que ganhou Atamolambo, Atamolambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Atamolambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Foram sete mozas na cabuna, sete marafos e uma saia de cintim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atotô Atotô, meu pai, atotô, meu senhor Atamolambo mereceu o que ganhou Atotô, meu pai, atotô, meu senhor Atatolambo mereceu o que ganhou Atatolambo, Atatolambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Atatolambo, ela mereceu ganhar Ganhar o que ganhou Foram sete mozas na cabuna, sete marafos e uma saia de cintim E como tudo isso não bastasse, ela ganhou uma coroa de atotô Atatolambo, meu pai, atotô, meu senhor Atatolambo mereceu o que ganhou Atatolambo, meu pai, atotô, meu senhor Atatolambo mereceu o que ganhou Eu vinha, vinha, caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Falou, e eu, minha mãe E se me for na verdade Só queria saber Aonde mora Com a gira-cigana Só queria saber Aonde mora Com a gira-cigana Vinha, caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Vinha, caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Falou, e eu, minha mãe Vinha, vinha, caminhando a pé E eu, minha mãe Só queria saber Aonde mora Com a gira-cigana Só queria saber Aonde mora Com a gira-cigana Santa,us bom diz que batalha Orrem de mim batalha Por Santa,us bom diz que batalha Orrem de mim batalha Irre em mim batalha Orrem de rabo Agora Orra Canta, 나타�ninha Ó, e tira com a tira Canta-u e mara-pô Canta-u e batalha Vai-te-me batalha-pô Ó, e tira com a tira Canta-u e mara-pô Canta-u e batalha Vai-te-me batalha-pô Canta-u e batalha Vai-te-me batalha-pô Ó, e tira com a tira Canta-u e mara-pô Ó, e tira com a tira Canta-u e mara-pô Canta-u e batalha Vai-te-me batalha-pô Ó, e tira com a tira Canta-u e mara-pô É, é, é Foi na beira-tá No caminho Canta-u e mara-pô Canta-u e mara-pô Foi na beira-tá No caminho Viste com gato Tem segura, sonha, porque ela tem de dia, meia, noite, o garçom Corrindo a beira, barro, caminho, ver se encontrar Tem segura, sonha, porque ela tem de dia, meia, noite, o garçom Porta do castelo estremeceu O povo foi ver quem era Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer A porta do castelo estremeceu O povo foi ver quem era Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer A porta do castelo estremeceu O povo foi ver quem era Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer A porta do castelo estremeceu O povo foi ver quem era Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer 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 Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Numa noite de luar, numa noite de luar Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer Era Maria Padilha, Maria Mulambo, mulher de Lucifer Era 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 Maria Mulambo, mulher de Lucifer Ela é a moça bonita, é parceira e uma moça, como a gira do cruzeiro Ela é a moça, nasceu, nasceu no cruzeiro Nas almas, uma parceira, que já tocou, que já deu flor Entre elas uma moça, em uma linda mulher se transformou Nasceu, nasceu no cruzeiro das almas, uma parceira, que já deu flor Que já tocou, que já tocou, entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou Praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia Como o perfume da flor, da flor, praticando sua caridade com muito amor Exalando harmonia, como o perfume da flor Ela é a moça bonita, é parceira e uma moça, como a gira do cruzeiro Ela é a moça, ela é a moça, ela é a moça bonita, é parceira e uma moça, como a gira do cruzeiro Ela é a moça, ela é a moça, nasceu no cruzeiro das almas, uma parceira, que já tocou, que já deu flor Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou Nasceu, nasceu no cruzeiro das almas, uma parceira, que já tocou, que já deu flor Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou Praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia Como o perfume da flor, da flor, praticando sua caridade com muito amor Exalando harmonia, como o perfume da flor, ela é a moça bonita, é parceira e uma moça, como a gira do cruzeiro Ela é a moça, ela é a moça bonita, é parceira e uma moça, como a gira do cruzeiro É negra, soberana e poderosa, é a mais linda das rosas que encanta os jardins É negra, é soberana e poderosa, é a mais linda das rosas que encanta os jardins Lá na Calunga, é luz que nos dá caminho, nunca nos deixa sozinho, sempre pronta pra nos ajudar Lá na Calunga, é luz que nos dá caminho, nunca nos deixa sozinho, sempre pronta pra nos ajudar É rica de energia e de beleza, é fonte de alegria, aonde houver tristeza Sua missão é praticar a caridade, demonstrando lealdade, trabalhando para o bem Ajudando a quem precisa, da quem não precisa também Mas se você não acredita, um dia há de acreditar Quando passar pela Calunga e rosa nem triste dela Mas se você não acredita, um dia há de acreditar Quando passar pela Calunga e rosa nem triste dela RIPUÁ, PAPUÁ, 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 P É na modipada, mas não dizem que a negra é negra É soberana e poderosa, é a mais lenda das rosas Que encanta o jardim, é negra, é negra É soberana e poderosa, é a mais lenda das rosas Que encanta o jardim, lá na Calunga É a luz que nos dá caminho, nunca nos deixa sozinho Sempre pronta pra nos ajudar É a marca a longa, é a luz que nos dá caminho Nunca nos deixa sozinho, sempre pronta pra nos ajudar É vica de energia e beleza, é fonte de alegria Aonde houver tristeza, sua missão é praticar a caridade Demonstrando lealdade, trabalhando para o bem Ajudando a quem precisa, da quem não precisa também Mas se você não acredita um dia, de acreditar quando passar Pela Calunga e vossa negra estiver lá Mas se você não acredita um dia, de acreditar quando passar Pela Calunga e vossa negra estiver lá Ipá-papá, Ipá-papá, Ipá-papá Vai com o tira vossa negra, na Calunga carcalhar Ipá-papá, Ipá-papá É como tira vossa negra e a naia naружidão Ipá-papá, Ipá-papá Vai com o tira vossa negra, na Calunga carcalhar Vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Eu disse que vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata, sua saia dorada, ela sorriu para mim Com sua sandália de prata, sua saia dorada, ela sorriu para mim Eu perguntei a ela, aonde fica a sua morada Ela respondeu para mim, assim, moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Eu vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Mas eu disse que vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata, sua saia dorada, ela sorriu para mim Com sua sandália de prata, sua saia dorada, ela sorriu para mim Eu perguntei, perguntei a ela, aonde fica a sua morada Ela respondeu para mim, assim, moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Eu vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Mas eu disse que vinha, vinha caminhando pela rua, quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata, sua saia dorada, ela sorriu para mim Eu perguntei, perguntei, perguntei a ela, aonde fica a sua morada Ela respondeu para mim, assim, moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Suas mandigas são cercadas de mistério Saravá, bombogira que vem lá do cemitério Se diz que faz, é melhor não duvidar Porque a Rosa Caveira promete pra não faltar Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Levo uma rosa quando vou ao seu axé Falo com Rosa Caveira Porque nela eu tenho fé Tudo que peço nunca me deixou faltar Ela é muito famosa, ena, ena, mojubá Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Suas mandigas são cercadas de mistério Saravá, bombogira que vem lá do cemitério Se diz que faz, é melhor não duvidar Porque a Rosa Caveira promete pra não faltar Olha, me sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Levo uma rosa quando vou ao seu axé Falo com Rosa Caveira Porque nela eu tenho fé Tudo que peço nunca me deixou faltar Ela é muito famosa, ena, ena, mojubá Oh, sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Sacode o pó que chegou Rosa Caveira Bombogira da Calunga vem levantando poeira Laroiê Dama Dona Rosa Caveira Laroi chu Salve Maria Padilha Rainha Rainha É soberana Dama da noite Como é lindo o seu bailar Rainha É soberana Dama da noite Como é lindo o seu bailar Quando ela passa Quando ela passa Com sua dança E canta Com sua rosa Perfuma Meu caminhar Eu te entrego Minha vida Meu destino Seus olhos São o caminho Por onde devo passar Salve Maria Padilha Alaroyê É mojubá Moça bonita e parceira Bombogira 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 Salve Maria Padilha Alaroyê É mojubá Moça bonita e parceira Bombogira 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 Lá na porta da Calunga Com sete rosas em cruz Eu acendo uma vela Padilha Padilha É quem me conduz Com sua taça encantada Ela bebe a nossa dor Menina da madrugada Me olhe por onde eu vou Rainha Soberana Dama da noite Como é lindo o seu bailar A insoberana, dama da noite, como é lindo o seu bailar Quando ela passa com sua dança encanta, com sua rosa perfuma meu caminhar Eu te entrego minha vida, meu destino, seus olhos são o caminho por onde devo passar Salve Maria Padilha, a larulê, a mojo vá, moça bonita e parceira Pombogire, pombogira Salve Maria Padilha, a larulê, a mojo vá, moça bonita e parceira Pombogire, pombogira Lá na porta da Calunga, com sete rosas em cruz Eu acendo uma vela, Padilha é quem me conduz Com sua taça encantada, e ela bebe a nossa dor Menina da madrugada, me olhe por onde eu for Vem que eu te avisei que não fizesse isso comigo, rapaz Você jogou no valete e eu joguei na dama Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Bem que eu te avisei que não fizesse isso comigo, rapaz Você jogou no valete e eu joguei na dama Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Bem que eu te avisei que não fizesse isso comigo, rapaz Você jogou no valete e eu joguei na dama Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Bem que eu te avisei que não fizesse isso comigo, rapaz Você jogou no valete e eu joguei na dama Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Bem que eu te avisei que não fizesse isso comigo, rapaz Você jogou no valete e eu joguei na dama Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Amigo, você se engana, ainda é pombogira se engana Olha a pombogira, olha a pombogira Tem sete marido, olha a pombogira Bomba girada, saia rodada, que bebe, que fuma Na entusa fechada, olha a pombagira Olha Pombasira Olha Pombasira Olha Pombasira Olha Pombasira Pombasira, Maria, Mulan por Maria, Padira, Rainha das Almas Pombasira da Sentir ausa, Rainha do Lohn da Cigana é Fala Dora Pombasira Olha Pombasira Olha Pombasira Olha Pombasira Pomba gira tem sete maridos Pomba gira da saia rodada Que bebe, que puma, nem cruza, peça Olha pomba gira Olha pomba gira Olha pomba gira Pomba gira, Maria, Mulan, Maria, Padira Rainha das almas Pomba gira da saia rodada A rainha do lão da cigana é falada Olha pomba gira 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 Lá, roie chumulé Lá, roie pomba gira, Mojubá Salve minha grandiosa rainha Pomba gira sete saias Quem é esta linda mulher Que tocou no meu coração Quem é esta linda mulher Que tocou no meu coração E me ajudou quando eu mais precisava O nome dela é Pumbogira Sete Saias E me ajudou quando eu mais precisava O nome dela é Pumbogira Sete Saias Quando eu andava triste sozinho Com meu coração partido Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Eu caminhava pela madrugada Quando ela apareceu Quem me falou que eu não estava sozinho Pois Maria Sete Saias Não abandona os seus filhos Quem é esta linda mulher Que tocou no meu coração Quem é esta linda mulher Que tocou no meu coração Que me ajudou quando eu mais precisava O nome dela é Pumbogira Sete Saias Que me ajudou quando eu mais precisava O nome dela é Pumbogira Sete Saias Quando eu andava triste sozinho Com meu coração partido Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Porque eu jurei, eu jurei, eu jurei Eu jurei um amor que não teve valor Eu caminhava pela madrugada Quando ela apareceu Quem me falou que eu não estava sozinho Pois Maria Sete Saias Não abandona os seus filhos A lua cheia clareou a mata escura Eu vi as cobras rastejando pelo chão Filho de umbanda não anda sozinho A mulher das matas vem abrir os teus caminhos Filho de umbanda não anda sozinho A mulher das matas vem abrir os teus caminhos Mata escura, mata fechada Quem mora lá é a pomba gira das matas Mata escura, mata fechada Quem mora lá é a pomba gira das matas Mata escura, mata fechada Que mora lá é a pomba gira das matas Mata escura, mata fechada Lá é mora rada, a pomba gira das matas a gira das matas, não tenho rosas mas eu tenho sete cobras, se for preciso o inimigo cai no chão, não tenho rosas mas eu tenho sete cobras, se for preciso o inimigo cai no chão, filho de umbanda não anda sozinho, a mulher das matas vem abrir os teus caminhos, filho de umbanda não anda sozinho, a mulher das matas vem abrir os teus caminhos Kiyo 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 Lá é morada da pomba gira das matas Lá é morada da pomba gira das matas E noite de lua cheia, vibra magia Oi, abre a roda que hoje a noite é das maria E noite de lua cheia, vibra magia Oi, abre a roda que hoje a noite é das maria Meu ilude chamou e o cruzeiro tremeu O portão se abriu e a catacumba estremeceu E a curimba levantou E a curimba levantou E a maria chegou Vem curimba Vem curimba Vem curimba Vem curimba Vem curimba Maria Vem curimba Maria Noite de lua cheia, vibra magia Oi, abre a roda que hoje a noite é das maria E noite de lua cheia, vibra magia Oi, abre a roda que hoje a noite é das maria Meu ilude chamou e o cruzeiro tremeu O portão se abriu e a catacumba espremeceu Eu e Lúcio chamou e o cruzeiro tremeu O portão se abriu e a catacumba espremeceu E a Curimba levantou A Maria chegou E a Curimba levantou A Maria chegou E a Curimba levantou A Maria chegou E a Curimba levantou E a Maria chegou Vem Curimba, Vem Curimba, Vem Curimba, Vem Curimba, Vem Curimba, Vem Curimba, Vem Curimba Mentira, mentira sim Mentira, mentira sim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Eu sou Maria Padilha, senhora da noite Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Mentira, mentira sim Mentira, mentira sim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Eu sou Maria Padilha, senhora da noite Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Mentira, mentira sim Mentira, mentira sim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Eu sou Maria Padilha, senhora da noite Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Mentira, mentira sim Mentira, mentira sim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Eu sou Maria Padilha, senhora da noite Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Mentira, mentira sim Mentira, mentira sim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Eu sou Maria Padilha, senhora da noite Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Rainhada e cruzilhada, mentira mentiste sim Mentira, mentira sim Mentira, mentira sim Tu engana as mulheres, não tente mentir pra mim Moça, quem é você que gira na encruzilhada? E ao romper do dia na lua faz morada? Moça, quem é você que gira na encruzilhada? Moça quem é você que gira a encruzilhada E ao romper do dia na lua faz morada E ao romper do dia na lua faz morada Quando eu caminhar passo e triste no cruzeiro Essa moça de vermelho sorrindo me apareceu Com sete rosas sua cabeça enfeitava Com marafo e cigarro ela gargalhava E suas saias rodadas que girando não se vê A sua coroa é de ferro e ela veio me valer No seu abraço a tristeza foi sumindo A dor foi diminuindo até desaparecer Bonita moça, moça encantada Bonita moça que vem girando de madrugada Bonita moça, moça encantada Bonita moça que vem girando de madrugada Moça quem é você que gira a encruzilhada Moça quem é você que gira a encruzilhada E a romper do dia na lua faz morada E a romper do dia na lua faz morada Quando eu caminhava só e triste no cruzeiro Essa moça de vermelho sorrindo me apareceu Com sete vozes sua cabeça enfeitava Com marapo e cigarro ela gargalhava E suas saias rodadas que girando não se vê A sua coroa é de ferro ela veio me valer No seu abraço a tristeza foi sumindo A dor foi diminuindo até desaparecer Bonita moça, moça encantada Bonita moça que vem girando de madrugada Bonita moça, moça encantada Bonita moça que vem girando de madrugada Bonita moça, moça encantada Bonita moça que vem girando de madrugada Dona cigana embaixo de uma figueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Dona cigana embaixo de uma fogueira Ela sambava em cima de uma fogueira Dona cigana deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para sua encruzilhada Vinha caminhando pela rua Quando uma moça bonita eu vi Eu disse que vinha Vinha caminhando pela rua Quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata Sua saia adorada Ela sorriu para mim Eu perguntei a ela Aonde fica a sua morada Ela respondeu para mim Assim moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Eu venha Vinha caminhando pela rua Quando uma moça bonita eu vi Mas eu disse que vinha Vinha caminhando pela rua Quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata Sua saia adorada Ela sorriu para mim Com sua sandália de prata Sua saia adorada Ela sorriu para mim Eu perguntei, perguntei a ela Aonde fica a sua morada Ela respondeu para mim Assim moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Eu via Vinha caminhando pela rua Quando uma moça bonita eu vi Mas eu disse que vinha Vinha caminhando pela rua Quando uma moça bonita eu vi Com sua sandália de prata Sua saia adorada Ela sorriu para mim Com sua sandália de prata Sua saia adorada Ela sorriu para mim Eu perguntei, perguntei a ela Aonde fica a sua morada Ela respondeu para mim Assim moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim Eu moro, moro numa estrada sem fim Moro numa estrada sem fim O povo queria matar uma mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé O povo queria matar uma mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé Ele era pecador e na fogueira morreu junto Foi para lá no inferno aquele casal de difunto Ele era pecador e na fogueira morreu junto Foi para lá no inferno aquele casal de difunto Ela se juntou às cinzas e gargalhou A luz da lua A mulher virou mulambo E o padre seu tranca-rua Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva Sexta-feira da paixão Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva Sexta-feira da paixão O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o fogo ardia Ela dava gargalhada O padre rezava e o povo acompanhava O padre rezava e o povo acompanhava O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o fogo ardia Ela dava gargalhada Para ser rainha Para ser rainha não é só sentar no trono Para ser rainha tem que saber governar Para ser rainha não é só sentar no trono Põe Para ser rainha tem que saber Para ser rainha tem que saber governar Sentada no seu trono Mandaram lhe chamar Boa noite gente, Maria Pai que estava lá Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar Boa noite gente, Maria Pai que estava lá Pra ser rainha, não é só sentar no trono Pra ser rainha, tem que saber governar Pra ser rainha, não é só sentar no trono Pra ser rainha, tem que saber governar Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar Boa noite gente, Maria Pai que estava lá Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar Boa noite gente, Maria Pai que estava lá De vermelho e negro, vestido a noite, um mistério traz De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zumbando, zumbando, zumbando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zumbando, zumbando, zumbando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Vou girando lá, oê, vou girando lá, oê Vou girando lá, oê, vou girando lá De vermelho e negro, vestido a noite, um mistério traz De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zumbando, zumbando, zumbando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zumbando, zumbando, zumbando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva a sexta-feira da paixão Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva a sexta-feira da paixão O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o povo adia ou ela dava na galhada O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o povo adia ou ela dava na galhada Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva a sexta-feira da paixão Foi condenada pela lei da inquisição Para ser queimada viva a sexta-feira da paixão O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o povo adia ou ela dava na galhada O padre rezava e o povo acompanhava Quanto mais o povo adia ou ela dava na galhada Foi, foi traição Tantas juras de amor Tanta desilusão Passasse a faca em meu peito sem ter piedade Tu me ensinou o que é a falsidade E me jogou no inferno sem luz Nem o sinal da cruz Tu fez para me iluminar No inferno escutei a subiu Escutei gargalhada Senti meu corpo arrepiar Lá na encruza Vi uma moça vestida de preto Cantando pra eu escutar Amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Maria Padilha ela é fiel É ouro que cai do céu Maria Padilha é fiel É ouro que cai do céu Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Cobalaro é banda queixo Banda queixo, laro eixo Tentaram me matar na porta de um cabaré Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Salve dona sete catacumbas Cavuca, cavuca, cavuca fundo Cavuca, cavuca que eu quero ver Cavuca e vai buscar lá no outro mundo Dona sete catacumbas quero conhecer Tem cova grande, cova rasa, cova funda Cova pequena tem cova pra escolher No cemitério a essência é profunda Tem que saber chegar, sair e agradecer A lua cheia tem mistério, tem magia Tem energia, tem feitiço, tem poder A casa branca é chamada de calungue Dona sete quando chega faz a terra estremecer Cavuca, cavuca, cavuca fundo Cavuca, cavuca que eu quero ver Cavuca e vai buscar lá no outro mundo Dona sete catacumbas quero conhecer Peça licença dona sete catacumbas Não são mais cumbas que vão lhe acalentar Tome cuidado, passa por sua porteira Que a mirongueira pega a demanda no ar Ela é sete, não desafia o preceito Carve direito essa terra de Exu A lei é dura, mas embaixo a sepultura E passarada na calunga é revoada de urubu Cavuca, cavuca, cavuca fundo Cavuca, cavuca que eu quero ver Cavuca e vai buscar lá no outro mundo Dona sete catacumbas quero conhecer Tem cova grande, cova rasa, cova funda Cova pequena tem cova pra escolher No cemitério a essência é profunda Tem que saber chegar, sair e agradecer A lua cheia tem mistério, tem magia Tem energia, tem feitiço, tem poder A casa branca é chamada de calungue Dona sete quando chega faz a terra estremecer Cavuca, cavuca, cavuca fundo Cavuca, cavuca que eu quero ver Cavuca e vai buscar lá no outro mundo Dona sete catacumbas quero conhecer Peça licença dona sete catacumbas Não são macumbas que vão lhe acalentar Tome cuidado a passar por sua porteira Que a mirongueira pega demanda no ar Ela é sete, não desafio preceito Carve direito essa terra de Exu A lei é dura, mas embaixo a sepultura E passarada na calunga é revoada de urubu Cavuca, cavuca, cavuca fundo Cavuca, cavuca que eu quero ver Cavuca vai buscar lá no outro mundo Dona sete catacumbas quero conhecer Saravá dona sete catacumbas Não mexa com ela que ela nunca anda só Carrega sete navalhas em malandrela da nó Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Não mexa com ela que ela nunca anda só Carrega sete navalhas em malandrela da nó Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Anda dia, anda noite, na luz, na escuridão Quebra feitiço e demanda E desfaz e desfaz a marração Coroada por Ogum, amparada por Xangô Com a força de Ansan no terreiro ela chegou Não mexa com ela que ela nunca anda só Carrega sete navalhas em malandrela da nó Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Anda dia, anda noite, na luz, na escuridão Quebra feitiço e demanda E desfaz a marração Coroada por Ogum, amparada por Xangô Com a força de Ansan no terreiro ela chegou Saravá Maria Navalha E me trouxeram a notícia de bem longe E me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui e bateu no peito Me disse moço, me espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui E me trouxeram a notícia de bem longe E me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui e bateu no peito Me disse moço, me disse moço, me espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui E me trouxeram a notícia de bem longe E me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui e bateu no peito Nem disse moço, me disse moço, me espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Chorei, chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Matei com sete facadas Em cima do coração Sou bomba, gira, menina Não aceito traição Matei com sete facadas Em cima do coração Sou bomba, gira, menina Não aceito traição Mas eu matei Chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Chorei, chorei O homem que eu amava, eu matei Matei com sete facadas Em cima do coração Sou bomba, gira, menina Não aceito traição Matei com sete facadas Em cima do coração Sou bomba, gira, menina Não aceito traição Claro, oiê, pombo, gira Ô ciganinha, eu preciso de você Ô ciganinha, eu preciso de você Vamos jogar no jogo da amarelinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Vamos jogar no jogo da amarelinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Ô ciganinha, eu preciso de você Ô ciganinha, eu preciso de você Vamos jogar no jogo da amarelinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar, você é minha Vamos jogar no jogo da amarelinha Se eu perder, você me ganha Se eu ganhar você é minha Ô cigano, ciganinha, dá a sandália de pau Ô cigano, ciganinha, dá a sandália de pau Quando chega no terreiro faz o bem e leva o mal Quando chega no terreiro faz o bem e leva o mal Ô cigano, ciganinha, dá a sandália de pau Ô cigano, ciganinha, dá a sandália de pau Quando chega no terreiro faz o bem e leva o mal Quando chega no terreiro, faz o bem e leva o mal De vermelho e preto, vestindo a noite, o mistério traz De cola, de cobre, com dourada, promessa, paz Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zombando, 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 pá Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, zombando, 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 está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela A cigana é faladeira, todo mundo gosta dela Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela A cigana é faladeira, todo mundo gosta dela Rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela A cigana é faladeira, todo mundo gosta dela Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Pois salve, salve as bombas giras No meio da encruzilhada Para alegrar nossa gira Pois salve seu ponteiro de aço Salve a sua tesoura Que corta todo o embaraço Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Pois salve, salve as bombas giras No meio da encruzilhada Para alegrar nossa gira Pois salve, salve as bombas giras No meio da encruzilhada Para alegrar nossa gira Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Umbanda, sua rainha chegou Umbanda, mais uma estrela brilhou Pois salve, salve as bombas giras No meio da encruzilhada Para alegrar nossa gira Pois salve seu ponteiro de aço Salve a sua tesoura Que corta todo o embaraço E aí E aí Legenda Adriana Zanotto